E vamos continuar a viajar pelo mundo. No mundo atualmente são 196 países e a população atual gira em torno de 7,8 bilhões. E na Índia, o país mais religioso e místico desse planeta tem 1,2 milhões de habitantes. A incrível Índia, o menor estado da Índia, Goa. Faz parte da federação desde 1961. Antes era território português. A capital é Panage. Goa é famosa por suas praias. Europeus tiram suas férias aqui ou vêm morar aqui. A influência portuguesa na arquitetura, nos costumes, na religião, nos nomes de ruas e nomes dos bairros está presente. Veja ali as igrejas, imagens de Nossa Senhora. O bairro Fantoinhas comprova tudo isso. A igreja Nossa Senhora da Imaculada Conceição, originalmente construída em 1541. Veja os nomes das ruas em português. Uma chama a atenção em especial, pois é uma mescla com o inglês. Governador Teixeira da Silva Rout. Como em Macau, lá na China, os dizeres em chinês e português juntos. E na igreja, procurei alguém que falasse português e encontrei uma senhora que estava ali na missa e saindo. E aí ela me disse que uma vez por semana tem missa em português, mas logo também falou que querem parar com a missa no idioma português. Mas logo perguntei se não tinha mais pessoas que falam ou entendem português. Replicou, tem sim, mas eles não vêm mais à missa. Fiquei na praia de Kalangut. Cardápios dos cartazes indicativos em russo, em alemão e em inglês. Na capital Panache, que tem barcas de travessia para outros bairros, perceba ali sempre super lotados. E veja ali o escritório para obter cidadania portuguesa bem ali no centro. E as crianças na escola, perceba também a maioria e muitas muçulmanas. E em Goa Velha, Old Goa, onde a Basílica of Bom Jesus conta a história. É a religião cristã muito presente. E na praia, a mais surreal das cenas. A vaca tranquilamente deitada ali ou caminhando, tirando fotos e fazendo poses para os turistas. É o Mar Arábico, The Arabian Sea. Veja o barco e os pescadores empurando para fora do mar. Finalizando essa expedição à Índia, refazendo o que Colombo fez, o que os portugueses fizeram, hoje com Wi-Fi, 4G e GPS disponível o tempo todo, digo que é um país único. É um país diverso. Culturas dentro de culturas, diferentes de qualquer região desse planeta. É incomparável. A Índia é a Índia. E por isso se chama a Incrível Índia. Explore você também, seu estado, seu país, o mundo. Por quê? Porque é mais tarde do que você pensa. E porque tudo é uma questão de atitude. Na próxima semana, neste mesmo canal, neste mesmo horário, continuaremos a viajar pelo mundo. Tchau, 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 tchau.